E olha, vamos rapidamente para a atualização dos dados da Covid-19 no estado de Rondônia. A gente tem aí o registro de 699 novos casos, desse total 163 em Porto Velho. No quadro geral são 208.292 casos confirmados em Rondônia desde o início da pandemia. Óbitos até o momento 4.999. Continuam internados 640 pacientes. Aguardando leitos, nós temos aí Everton Leone, o número? Zero. Olha que maravilha. Não temos até o momento ninguém aguardando por leito, graças a Deus. Na fila. E hoje foram registradas 32 mortes por Covid-19 em Rondônia. 19 na capital, 4 em Governador Jorge Teixeira, 2 mortes em Alto Alegre dos Parecis e 1 morte em Cacoal, Cerejeiras, Espigão do Oeste, Giparaná, Machadinho do Oeste, Presidente Médici e Rolim de Moura. A população vacinada com a primeira dose em Rondônia até o momento é de 168.286 pessoas que tomaram a primeira dose. A segunda, 53.013. No município de Itapuando Oeste foram distribuídas 2.050 doses da vacina e imunizadas com a primeira dose 1.013 pessoas, ou seja, 82,8% das doses. Já com a segunda, 550 pessoas, num total de 66,5% das doses.